Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de maldade total Hoje é dia de freelancers Fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge, Jorge e Vegão Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de freelancers É meus queridos, hoje Jorge e Vegão Vai mandar uma mensagem aqui para uma menininha, sim, ela tem sete anos, o nome dela é Julia E ela é fã de Jorge, Julinha, hum, aqui é Jorge, Vegão Peratinha Então é isso aí meus queridos, hoje é dia de maldade Vamos pegar alguns Chitamalaks Para você acabar com todos eles A ideia é a seguinte A tonalidade do Back and Track é Ré E você já sabe, Ré também é do Devil Na corda de número 4 é 15 Na corda número 3 é 14 Notinha Lá Na corda de número 2 é Dó Certo? É 15, 14 e 13 E aqui na mesma corda ainda você vai trabalhar Dó e Ré Certo? Na corda 1, Fá, Sol, Lá E aqui você vai fazer o Chino Moleques gostoso E aí, você está na pentatônica, tudo meloso É, meu caroto É, meu caroto É, meu caroto Teve uma época Sim, há muitos anos atrás Eu ensinei o Paul Gilbert Algumas variações Essa era uma Depois fazia essa dobrinha E depois Um vai e volta gostoso Inclusive ele usou até numa videoaula dele Codaboo Você entendeu, Pequeno Cafanhoto? Essa é a dica de Jorge Ovecão. Espero que você tenha gostado dessa free lessons. E acabou. É isso aí, meus queridos. Nos vemos numa próxima. Jorge Ovecão. Jorge Ovecão.